Sabedudos o meu nome é Mente Acordei agora Não consigo abrir os olhos São quase nove horas Eu já volto ok Sabedudos o meu nome é Mente e sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez É um vlog Porquê que eu estou a fazer um vlog? Porque hoje não vai haver mais nenhum vídeo senão este E eu vou explicar o porquê tenham calma não me batam Nem comecem lá logo a dizer nos comentários Não tens uma porquê? Por favor Bom é assim eu vou de férias basicamente Mais ou menos de férias esta semana Na sexta-feira de sexta-feira até sábado Ou seja 13 Até... 15, 16, 7, 18 Não, 21 Não preciso contar Basicamente o que é que eu vos quero dizer Quero dizer algumas informações sobre o que é que se vai passar enquanto eu estiver de férias Porque eu acho que precisam de saber Portanto vou continuar a ver vídeos não se preocupem Oh my god Mas... Vou falhar um ou dois dias pessoal Porque eu só soube que podia ir de férias ontem na quarta E hoje quinta-feira vou ter que gravar 6 vídeos Vai ser muito complicado não vou conseguir postar todos os dias enquanto estiver fora Vou falhar um ou dois dias não vou falhar mais Vou com a minha namorada E então era só mesmo para vos avisar Para vocês não... Caso eu falho com alguma coisa Caso eu falho com algum vídeo vocês saberiam o porquê Portanto basicamente é isso E tem outra notícia fixe que é para vos dar Que é... Drumroll please Sexta-feira amanhã comprem o Jornal de Negócios Eu fui entrevistado por eles Foi muito, muito awesome Foi muito simpática Fez-me perguntas muito fixe Se vocês também tiverem interesse sobre... Sobre essas perguntas Comprei amanhã sexta-feira o Jornal de Negócios Eu devo estar lá Portanto se me quiserem ver no jornal E quiserem ler as respostas que dei etc Força Eu ainda não sei as respostas que ela meteu Eu dei-lhe respostas Mas obviamente eles podem sempre alterar um bocado as respostas Digo eu Mas já... Era isso que eu vos queria dizer Portanto eu vou de férias de dia 13 Amanhã sexta-feira até dia 21 Nós também precisamos de férias né pessoal As vezes os youtubers também precisam um bocadinho Eu já não tiro férias Férias do Youtube já há muito tempo Há muito tempo mesmo E é sempre preciso um bocadinho de férias Espero que vocês entendam Espero que não... Não é por eu não estar cá Que deixem de ver os vídeos Porque eu vou deixar os vídeos prontos à mesma Para vos deixar... Porque é para vocês conseguirem animar-se à mesma Mas... Eu não vou estar cá Mas vou lendo os comentários E vou falando no Twitter E vou fazendo isso tudo Não se preocupe com o facto de eu não estar cá Não significa que eu também de vez em quando Não posto uma fotografia no Instagram Porque vou postar E outra coisa que eu também vou fazer É gravar um vlog Enquanto estiver com a minha namorada Essa semana Vou gravar a fazer as coisas que fizemos Proversos Vou gravar as coisas que nós fazemos Tipo quando estivemos na rua Eu tenho que mudar de braço que isto cansa Policiar pessoal Espero que entendam E espero que não deixem de ver os vídeos Mesmo eu não estando cá Este vai ser o único vídeo de hoje Por favor entendam Teria que gravar mais um vídeo E isso aí Para os iria originar uma grande confusão Portanto este vai ser o único vídeo de hoje Mas sexta, sábado, domingo Tem vídeo Segunda não Terça sim Deixa-me ver Eu vou ver aqui o meu PC Porque eu tenho que agendar as cenas Não é perdem aí Tenha aqui agendado Olá Segunda e quarta é que não vai haver vídeo Nos outros dias vai haver Portanto eu espero que entendam pessoal E espero que não fiquem tristes para não estar cá Porque eu vou falar no Twitter Vou estar no Instagram A postar fotos E vou continuar os comentários Só não vou estar em minha casa E vou estar a relaxar mais um bocadinho Porque eu bem preciso Ok pessoal? Este é o vídeo de hoje Espero que não se importem Espero que saíram rir um bocadinho a mesma Se não se riram Espera aí o que é que eu posso As coisas que eu faço para vocês conseguirem rir Por isso é pessoal Espero que tenham entendido isto Não se esqueçam de comprar o Jornal de Negócios da Amanhã Eu também vou comprar E vou postar no Instagram Para quem não puder comprar algo assim Eu posto uma fotografia Mais detalhada também Posso comentar alguma coisa mais detalhada Por isso é pessoal Espero que entendam Espero que enquanto eu estiver de fora Continuem a ver E se continuem a divertir E é isso Está-se bem? O meu nome é Wend E vejo-vos na próxima PEACE!